Um produto natural e um método simples para combater doenças das hortaliças é o óleo essencial de plantas aromáticas e no caso da cebola, a descoberta é o óleo essencial de capim-limão mas outras 10 espécies de hortaliças estão sendo testadas pela Embrapa Mais saudáveis, os produtos orgânicos vêm cada vez mais ganhando espaço na mesa do brasileiro E para que o produto receba a certificação, não pode haver o uso de agrotóxico em nenhuma das fases do plantio Uma das demandas dos agricultores é pela semente de hortaliças livres de agentes químicos Pesquisadores da Embrapa Hortaliças de Brasília estão desenvolvendo um método simples para combater doenças das plantas No caso da cebola, o aliado é o capim-limão, conhecido também por erva-cidreira O óleo essencial é extraído do capim-limão e utilizado nas sementes da cebola para protegê-las de um fungo A pesquisa é feita por esta engenheira agroindustrial Maria Isabel é colombiana e faz mestrado na Universidade de Brasília Ela desenvolve a pesquisa como bolsista da Embrapa O óleo de capim-limão nos permitiu controlar o fungo, não germinar o fungo e também permitir a germinação das sementes em um porcentagem óptimo O projeto da Embrapa é estender a pesquisa para 10 tipos de hortaliças Além do capim-limão, foram testados óleos essenciais de manjericão, sálvia, tomilho e citronela Para a cebola, o melhor resultado foi obtido com o óleo essencial do capim-limão O percentual de germinação das sementes chegou a 97% O resultado da experiência da pesquisa em laboratório está aqui Nesta, foram utilizadas sementes sem tratamento com óleo essencial de capim-limão Muitas não nasceram Já nesta, foram utilizadas sementes tratadas Quase 100% brotaram O fungo que ataca a cebola pode ser transmitido pela semente da planta e causa grande prejuízo para os agricultores Esse fungo está distribuído em praticamente todas as áreas produtores de cebola do país Em algumas regiões, ele ocorre de forma mais agressiva e sempre condicionado às condições ambientais Regiões mais quentes, períodos do ano onde são mais favoráveis a essa doença A pesquisa é desenvolvida há dois anos e será aprimorada quanto à dosagem do óleo essencial para que seja disponibilizada para os agricultores Isso será feito na próxima fase da pesquisa Uma norma do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento proíbe o uso de agentes químicos em sementes e mudas de produtos orgânicos No primeiro momento nós realizamos esse trabalho com cebola mas já estamos fazendo algo próximo com outra cultura que é cenoura, mas com outra doença também com alface, com outra doença Então a gente quer abranger o máximo de doenças e também o máximo de hortaliças para dar alternativas ao produtor de orgânico à empresa de sementes que comercializa sementes de utilizar um produto natural em detrimento do fungicida, da molécula química